Opa! Aqui demorou e claro, mano, vou dar um ênfase maior aqui Me segue lá no Instagram, mano Tem muita gente que não tá me seguindo lá no Instagram E quer assistir os vídeos aqui Então, mano, me segue lá, vamos tentar bater 1.300 seguidores, certo? E bom, rapaziada, o que temos aqui? Claro, o foco dessa equipe, como vocês já viram na Thumb É esse duozinho da 18 A minha não tá sem calével 7, na verdade tá sem calével 6 Mas a gente já pegou a segunda Z-Ability Ela tá full sem calével 6 aqui Então, já sabe, né? Ela faz um estrago E ela é focada em Strike E o Cell também é focado em Strike Então, né? Eu achei que seria um bom duoz Ainda mais que eu acabei de colocar a minha 18, né? Pro Zenkai level 6, eu queria testar ela E claro, provavelmente eu posso usar também o Cell Vermelho Mas a intenção é usar essa 18 aqui Eu não vou usar os dois gêmeos do mal aqui Do Dragon Ball Super, a 18 e 17 Porque eu vou trazer um vídeo só com eles E provavelmente com o Cell também Com o buff de Zenkai level 7, da 18 e da 21 Então, basicamente, eu vou substituir a 21 e a 18 Zenkai Pela 18 azul e o 17 É basicamente isso, mano Sem mais enrolação, bora pros PVPs Temos uma equipe Da saga dos Saiyajins Meio Saiyajins Rapaz, já começamos bem aqui Com dois strikes ignorados pelo game Talvez a 18 passe um pouquinho mal aqui, mano Não sei Já vamos tentar encher a barrinha do céu Deu certo Ótimo Olha o perigo, moleque Recuperou um pouco de vida Foi perfecto, venish o meu skin Fake cover É, fake cover foi desnecessário Olha o dano Meu Deus Eu achei que ele ia colocar o Vegeta Mas realmente o fake cover continuou sendo desnecessário Ele não vai levar 18 se ele usar o... Ai Era isso que eu queria testar O daninho da desútil É pouca coisa Ótimo Ó, michi Nossa Era melhor ter feito a ult Se pá Ou não Sei lá Ah, jogou bem O que eu faço? Meu Deus Opa Carregou demais, meu querido Fazer o seguinte Pode ter que só ver os Blasts pra... Pra 18, mano Vamos puxar a carta Com um combão infinito Ah, deixa ninguém encostar na minha 18 Vamos ver o daninho Tá ótimo Primeira coisa que eu percebi É que a 18 tá bem sem... Z-Habilite, mano Saiba a main tá tancando o FII, né, rapaziada? Que isso Bom, acho que eu vou fazer uma alteraçãozinha na equipe, mano Vou colocar umas... Algumas Z-Habilites um pouco mais fortes Pra 18 bater um pouquinho mais Até o céu e a 21 mesmo E ele deu DC Vamos ver a LF do mesmo jeito Desconectou, merece a LF, né? Podia ter dado Farfait Farfait, pô Coisa bonita, normal Aí o cara desconecta Parabéns, cara O cara é tryhard Pô, tá usando a mesma equipe que eu testei ontem Só que os outros não estão maximizados Doidão Vou usar 18 Porque eu gosto da 18 Ele vai trocar pro Goku Dito e feito O Tone faz Special Move Ai Achei que ele ia vir de Tap Blast Mesmo sem talpado O Goku dá um dano legal E a Z-Habilite da equipe Na verdade tá certinha até, rapaziada Eu poderia colocar mais ataque Mas eu quero, não Sabe o que eu quero? Laga não, pelo amor de Deus É isso aqui que eu quero, ó GG 18 é uma coisa linda, né, mano? 18 é uma coisa linda Ah Queria fazer o single, mano Beleza Não precisava ter feito essa ult, mas Eu quero usar o ult e dar 18 O 2 é série 18 Eu tenho que usar os 2, tá ligado? A 21 só tá ali Existindo Eu preciso dar de puxar a carta Maravilhosa É isso, moleque Cover do Vegeta É de Strike Que eu tentar fazer LF Não é fácil Ai Ai é complicado Na verdade eu não posso Ficar moscando não, hein Acho que ele não mata nesse especial move Talvez Olha esse Acho que ele vai direto, ó Perfect finish Guardar os blasts pra 18 Ai que doença Olha lá Doença Olha lá É isso aí A 18 é isso aí, ó Na mec por último Full life 18 Não estou nem aí, senhor Por favor Temos uns sadins Da deep web Como eu sempre falo A 18 já vem completa Olha o dano Jesus Isso aqui é equilibrado Isso aqui faz sentido Ela tá fora do meta Faz sentido Ela não deveria Ela deveria ter caído Tá fraca Tá fraca Ah, inclusive rapaziada Uma coisa que eu quero comentar Há bastante tempo E agora eu acho que é a oportunidade Porque o vídeo é da 18 Provavelmente a 18 Desceu um pouquinho na tier list Porque o kit dela É simples É dano Ah, eu tentei fazer fake cover Não deu O kit dela é bem simples, mano É dano Então acaba Que querendo ou não Os outros personagens Que estão vindo Ah, não deu pra Os outros personagens Que estão vindo Estão vindo com kits mais Ai Kits relativamente mais complexos Aí Aí tipo O kit full dano dela É Muitas vezes O pessoal tá optando Por jogar com esses personagens Que estão vindo, né Até mesmo os LF Os CLF Enfim Vários outros personagens Que estão vindo E que tem um kit Relativamente mais Complexo Digamos assim Então acaba que Ai Acaba que É O kit simples dela Provavelmente tá fazendo ela cair Pelo menos na visão Da Game Press Mas não quer dizer que individualmente Ela não é forte Ela é muito forte Mas Androids também Já não tá mais Nos melhores dias Então tipo Novamente Por conta Acho que ele vai usar o Rising Ou não Novamente Por conta desses kits Digamos que mais Mais complexos E tal Nossa Eu vou espirrar Calma Pra você não espirrar É só você apertar aqui Que você não espirra Eu descobri isso Sei lá onde E como eu tava dizendo Não só A falta desse kit Digamos que Mais Mais trabalhado Um pouco mais forte Etc Não só por essa falta As outras equipes Tá ligado Com esses personagens De kits Mais Trabalhados A equipe no geral Fica um pouco mais Mais versátil Em vários aspectos Então tipo A 18 Até Androids No geral Era tipo É muito É muito arroz e feijão Sabe Ataca bem Defende bem Só que não tem tipo Outro cara que deu Descer Muito bom Não tem tipo Aquele negócio Você fala Nossa É muito bom Pra tal situação É muito bom Pra tal outra situação Por exemplo Então O Celk é bem versátil Por exemplo Comparado a 18 Claro E a 18 Mano Você pega a combi E mata Acabou Tá ligado Então Eu não diria Que ela ficou fraca Tá ligado E a equipe de Androids Ficou fraca Mas as outras equipes Que ficaram mais fortes E mais versáteis Porque em questão De dano É bem difícil Peitar a 18 Ainda E o Gohan Essa partida Tá sem muita Vantagem de cor Pode ser uma partida Bem truncadinha Ih rapaz Coisa boa Moleque GG Enche a barra do céu O PC apaga Toda hora Por algum motivo God Games Enchei mais um pouquinho Deu uma critada Braba Céuzinho já tá Olha os buffs Do céu Que delícia Ah jogou bem Jogou bem Vamos colocar 21 pra Pra Tancar Beleza Tá bom Já deu Já deu Já deu Deu não Não dá não Pra ele não tá bom não Ok GG Ah deu ruim Agora é God Games Agora é God Games Pato Meu querido Temos o RR Puxamos mais Ixi Deu ruim Que ser Rip Se ele não colocar Alguém Ele tá ferrado Nossa Olha a 18 Que doença É essa Cara Muita vida Equilibrada 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 Equilíbrio Equilíbrio Dá não Acertamos ainda Jogadinha top de linha Jogadinha top de linha Não Jogadinha totalmente Balanceada Tá ligado 18 não para de combar 21 não para de combar Se é um Não para de combar Pronto Se junta RIE Acaba com todo mundo Pronto Jogou bem O que ele vai fazer Tem que parar de bater no microfone Ainda bem que a gente tem o Pedestalzinho aqui Para segurar o bagulho Ótimo Maravilha Cara Essa equipe tá legal de jogar De verdade Rapaziada Mas né É como eu disse É um pouquinho de arroz e feijão Tem o céu ali Para ajudar Na complexidade do kit Se liga Se liga Se liga a jogada Uhu 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 RR Poucas Poucas ideias Poucas ideias Brabo Uhu Little bit ideas Acho que eu falei errado Na verdade A jogadinha foi bonita Olha Vai atacar direto Se liga É É Mas não vai dar para fazer a ult Jogadinha é mó bonita Tá ligado Para tentar fazer a ult E deu errado Fazer o que Fazer o que Enfim rapaziada Espero que vocês tenham gostado Dessa equipe Sinceramente Eu me diverti muito Jogando com essa equipe É Claro Eu diria que 80% Dessa diversão Tá ligado Foi por causa da 18 Eu gosto muito da 18 E curti muito Jogar com ela E claro Eu gostei demais De jogar com o céu Um personagem muito divertido De jogar Super equilibrado É lógico Que não é equilibrado Então mano Se vocês tiverem aí Possibilidade de testar Essa equipe Testem É muito legal de jogar E não se esqueçam mano Amanhã Depois eu não sei Algum dia Eu acho que ainda hoje Vai sair o videozinho Do Janemba Então Ou já saiu Não sei Então o próximo vídeo de PVP Pelo menos um dos próximos vídeos de PVP É justamente testando Essa 18 E esse 17 Com o buff de Zenkai Da 18 amarela E da 21 E claro Céuzinho novamente Enfim mano Eu vou ficando por aqui E até a próxima